Como é que é pessoal? Partiu mais um vídeo aqui para vocês, Godimod, para mais um vídeo de PS3 que é para vos mostrar que o PS3 irá voltar brevemente. Só falta mesmo o computador, por isso pessoal, este vídeo é mesmo para vos mostrar que o PS3 está de volta, depois quem quiser adicionar eu vou deixar o link do comando e o link da PSN na descrição se quiserem adicionar, por isso pessoal, não se esqueçam de subscrever o meu canal e compartilhem e divulguem ao máximo porque o PS3 vai voltar e fiquem com o vídeo pessoal, por isso, falou! E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.